Vou contar uma triste história, há muito tempo passado, na fazenda Maria Pereira, em Minas Gerais, esse era o estado, do proprietário seu José Antônio, fazendeiro afamado, seu filho de oito anos, já era um vaqueiro e campeava o gado, assim que ordenharam a vacada, colocaram na estrada de madrugada, viagem de muitos dias, como o destino ninguém muda, foi mesmo uma tirania, este menino por ser tão jovem, na frente do gado puxava a guia, montada em uma mula ruânia, mansa igual a ela outro animal não tinha, caminhando de passo lento, na subida de uma ladeira, para atravessar o boqueirão, na frente tinha uma porteira, por ser muito pesada, do animal ele desmontou, fez uma laçada da rédea, por inocência de criança, e no seu cunho amarrou, vendo a boiada se aproximar, e dois bois vinha brigando, a mula se arrebateu, saiu pulando furtado, e o menino arrastou, seu irmão já vinha gritando, por Deus e Nossa Senhora, salve meu irmão desse trágico destino tirano, e nada pôde fazer, atrás ele vinha chorando, juntando os pedaços do seu corpo, que nas pedras foram se chocando, só depois de muito cansada, que a mula foi parando, seu irmão ao seu lado ajoelhou-se a lamentar, colocando um palito de fósforo aceso em suas mãos, que só mais sete suspiros pôde dar, jurando pro seu irmão com sete tiros a mula matar, seu irmão dominado pelo ódio, apossou do seu revólver, e seis tiros na mula deu, mas só com esses sete tiros, como ele falou e prometeu, foi só com esse último disparo, que a mula caiu no chão e morreu, em 1977, que esta tragédia aconteceu, essa história, Frávio Moreno, cantor, escreveu, e eu, Diogo Cleito, locutor, este poema recitou, pra ficar na memória do menino marim, que a mula rua me amatou.